E salve salve galerinha, sejam todos bem-vindos de volta, vamos aí começar a nossa próxima missão, é Em Busca do Princesa, o nome da missão Ganha-se Confiança, missão 2 da sequência 9. Missão 2 da sequência 9, como vocês viram no último vídeo aí, a procura pelo sábio começou, está todo mundo na procura do homem, disseram aí que ele está aí a bordo do Princesa, e o Princesa foi visto então perto da ilha do Príncipe, Porto Príncipe. E é para lá que estamos indo, nossa próxima missão, vamos ver se a gente encontra o maldito Roberts. Claro que a gente não vai chegar lá sem uma batalha naval, se eu não me engano a gente vai ter que lutar um pouquinho para chegar, ah vai ó, sem dúvida. Galerinha desde já, contem com o like de vocês viu, missãozinha boa, filézinha, então vamos ver se está o botão de lá hein. Estão atirando, estão atirando senhor, prosubias aos mastros, mestras soltas, vamos, estou atirando, jogo, acertamos, Não é isso que eu queria fazer, era isso que eu queria fazer, eu queria largar um pouquinho de barril aí, eu to com a impressão que eu estou encostado em alguma coisa, Fogo! Olha, capitão, vai lá onde ele sofre mais! E estou mesmo, estou encostado em um rocheiro, Tira o madeira! Ok, vamos lá. Uma presa fácil para nós, capitão! Fogo! Próximo, é um navio maior, deve ser um brigue. Eles têm poder de fogo demais senhor, recua! Não, é uma fragata mesmo. Fogo! Cuidado! Fogo! Aquele é seu ponto mais fraco, capitão. No aguardo do sinal, capitão! Não vamos abordá-los, porque estamos no meio de uma missão, e agora não é hora para isso. Só vamos para o objetivo logo, e boa! Bom, sei que a intenção era chegar aqui, discreto, na moita. Ou seja, era? Todo mundo sabe que a gente está aqui. Diminui o vento! Risar! Risar! Encurtar todas as ve... Boa atrás do Roberts! Não demora demais, a tripulação está ficando ansiosa. Falou, Adé! O que é que eu sei? Ok. Nosso primeiro objetivo, é claro, é sincronizar o panorama. Não dá para seguir uma missão sem ter visibilidade daquilo que a gente está fazendo. Então, vamos para o panorama. Isso aí, galera Não tem nada pra fazer na quarentena Vamos jogar com o Geogame Vamos detonar esses jogos aí Eu fiquei um pouquinho atrasado Procrastinei um pouquinho No período que eu tava à toa aqui Tava resolvendo umas paradas aí Mas vamos ver se a gente consegue retomar aí Os nossos trabalhos Vamos ver se a gente volta Colocar vídeo no canal todo dia Agradeço aí Todos os 27 inscritos do canal Galera, eu tô satisfeito demais No mês que vem o canal vai fazer um ano Já em maio o canal vai fazer um ano Eu não lembro certinho a data, eu vou dar uma olhada depois Mas eu quero fazer um vídeo especial aí de um ano Agradecendo todo mundo que tá Ajudando a gente aí Mas por hora Galera, agradeço demais Todo mundo que tá apoiando a gente aí Beleza? Agradeço muito mesmo de coração Vocês são fodas Todo mundo que tá me acompanhando aí Infelizmente nem todo mundo que se inscreve no canal Eu consigo ver o nome Então não dá pra me agradecer a todo mundo Mas Essa semana se inscreveu Alguém novo aí Então Agradeço também aí Por esse inscrito Obrigado pela força Espero aí poder contar com o apoio de vocês E conforme a gente vai trabalhando Galera E é isso aí Ainda bem que os caras é português Nada contra nossos amigos portugueses É só um estereótipo É porque eu queria atirar nos barris E eu não sabia que de cima da árvore não ia dar Esqueci desse detalhe Acontece Ok mas agora a gente consegue atirar nos barris Nos barris E assim a gente não precisa lutar com os frutos Porque a gente não é bobo nem nada E pode ver que os caras desintegrou Porque eu não tô vendo o corpo deles em lugar nenhum Ai 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 Eu ia saquear o corpo dos caras Nem dá mais Isso aí galera Vai pegando tudo que tiver no caminho Porque depois pra voltar e pegar tudo É um saco E ai Roberts Onde estáis tu? Capitão Kenway Em outra terrível situação Roberts Temos realmente que parar de nos encontrar assim Para de me seguir que teu desejo se realizará Não há necessidade disso Sabes que sou o homem de palavra Nosso capitão Howell foi morto hoje em uma emboscada portuguesa Tolo teimoso Eu avisei pra não ir à terra Foi orquestrada Pelos templários Burgs e Cochran Os mesmos que te levaram à Havana Ah Vejo agora que não há como fugir da atenção dos templários Não é? Suponho que seja a hora de contra-atacar Gosto de como isso soa E eu sei exatamente como farei Mas estes homens Burgs e Crochran Não podemos deixar que partam com a notícia da minha fuga Não sairão Conta com isso Se vires algum homem da minha tripulação Se gentil e mande-os logo para cá Farei o que puder Era isso que eu ia falar Vou tentar fazer o que der Mas garanto nada não Vamos ver Ok Vamos ver o que eu faço Não, tá longe Ele não vai me ouvir Agora talvez ele me ouça Vem cá, gordão Ok Se eu não me engano Ou eu muito me engano Aqui Tem um baú Ou alguma coisa importante Da que eu esteja precisando Muito bem Baú 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 Ok Vamos ver se eu consigo Subir na árvore Isso aí Subimos Transplantamos este obstáculo Porcaria Não era para acontecer isso Não, não atira não Droga Ok Vamos ver se eu consigo Pegar os reféns Já que é o nosso objetivo Adicional É isso mesmo, né Tem que salvar os grupos De reféns É, ou libertar os piratas Então vamos ver se a gente consegue Porque o outro objetivo Dificilmente eu consigo pegar ele Então vamos ver se Se esse daqui Pelo menos eu consigo Até aqui Tudo bem Eu escutei essa frase Num filme Agora eu não consigo Parar de repetir Toda vez Quase Interessante Nesse contexto Ok Agora Minha dica Mete a darda de sono Nos atiradores Porque eles é que são perigo E depois Ih, lasqueira Desgraçado Deixa o cara Vai matar Se eu não for lá O cara Tô preocupado Com o Miguel Morreu Otário Ok Libertos Libertos Estáivos Vamos só recuperar Munição aqui Nessa vinda a ilha Galera Eu não vou pegar Todos os itens É impossível Tem item aqui Que está em lugar Impossível de pegar Mas eu vou tentar Pegar todos os que deve Igual esses baús aqui Baú dá pra me pegar Então baú eu vou pegar Mas igual os fragmentos Do ânimos Lasqueira Ih, lasqueira Esqueci que estou no meio de missão Esqueci completamente Beleza Mas essa ilha aqui Galera A gente só tem oportunidade De vir nela duas vezes Então tenta pegar Tudo que der pra pegar Na primeira vez Porque depois Não dá mais Depois já era Eu até poderia pegar Os fragmentos do ânimos Agora pra aproveitar Que eu estou aqui perto Mas eu tenho que voltar O caminho inteiro E como eu estou gravando Eu não vou fazer isso Não seria lógico Não seria lógico Mas vamos pro objetivo Que é o que importa Nesse instante Vamos ver se eu consigo pegar Os outros piratas Os piratas Deixa eu pegar esses malucos Porque eu achei que era bruto Já que não é o pé Filho da mãe Beleza Próximo Ok Ok Aqui eu vou precisar Ser um pouquinho mais discreto Se eu não quiser chamar Tanta atenção Ou não Ou não Ou não Vem cá Vem cá Vacilão Vem cá Você também Vacilão Daqui a pouco Não vai caber Gente aqui dentro Ai 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 Engraçado demais Vambora Vamo pro pau Já é Ok Vamos tentar Ir pra sordina De novo Oh oh Droga Odei esses atiradores Ou eu muito me engano Mataram meus reféns Ou eu muito me engano e mataram meus reféns Eu não vi que tinha guarda bruta aqui, cara Que mancada Que mancada Vacilo meu, galera Droga Paciência, paciência Deu ruim, deu ruim Deu ruim, não tem o que fazer Ai, 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 ai Esse imbecil não pulou Vacilão Ai, que burro Dá zero pra ele E agora? Ok, galera Agora aqui o esquema é o seguinte A gente tem que pegar os caras num assassinato duplo E pensa no tanto que sai difícil Pensa no tanto que sai difícil Sendo que eu nem sei onde vocês vão se levantar E a ilha tá cheia de guarda Eu não posso chamar a atenção deles Senão os caras aparecem Chamar a atenção aqui é vacilo purinho Ainda mais que tem sino Se não tivesse sino era outro esquema Mas vamos ver o que nós fazemos aqui Acho que o melhor esquema aqui pra mim Olha lá, eu acho que é os caras lá, não é? Tá muito longe Não, não Tá parecendo vermelho O esquema aqui é ir pro alto Eu vou tentar Trepar numa árvore qualquer aqui Essa aqui é alta, não dá pra subir Deixa eu ver Aqui tem uma corda passando no meio Se eu conseguir ser discreto Eu consigo chegar lá do outro lado Tem um guarda lá em cima Se ele não me ver, tá beleza Achei um Ah, é os dois aqui Acorda, homem Levai sua mente que eu consegui descarregar, seus molentos Não esperaremos ninguém Vamos ver Ah, não deu Falei Mas eu peguei, pronto Missão Peguei os dois pertinho Não foi assassinato Mas deu certo Provaste ser um verdadeiro sanguinário E para quê? Para teu maldito orgulho pessoal Cruzastes o caminho do meu prêmio Nada muito sensato de se fazer Um parvo convencido Exatamente como Hornigold disse A corja de templários não significa nada para mim Nenhum de vós O que só te faz pior do que eles, Kenway Foram os templários que nos acolheram quando tudo viramos grande merda Não o nosso rei Nem o nosso país Os templários Os templários são a nossa família E quanto a tua O trabalho honesto Só rende terras pequenas Ordenados, baixos e serviço pesado Agora, como cavaleiros da fortuna Gozamos de satisfação Prazer e sossego Liberdade e poder Sendo assim que o homem em santo consciência Optaria por sua antiga vida Quando o único risco que nós, piratas, corremos É o dos caras feios daquele sem força ou esplendor Estive convosco por seis semanas E durante esse tempo O adulto tem tua realidade como a minha E com tamanha confedição Que a imagem de tuas paixões Refletidas em mim Em luz tão ofuscante Que pode até assustá-los Ele discursa bem Mas Se há um capitão que vê dizer em mim Que assim seja Eu serei o seu maldito capitão Porque já enfiei minhas mãos em águas lama-scentas E ao retirá-las Digo que é melhor ser comandante Do que um homem comum Oh, essa Mesujeia-me em vossa persistência Estou à procura do observatório Dizem que és o único homem Que pode achá-lo Dizem o certo Apesar do meu dissabor Por sua impetuosidade Vejo em ti O que de genialidade oculta Chama-me Bartolomeu Roberts Edward Não tenho segredos a partilhar contigo Mas se me forneceres auxílio É em dois meses a oeste das ilhas Leeward Lá terás algumas respostas Prometo E é isso galera Eu não consegui fazer 100% aí Por besteira Uma foi por besteira A outra porque, bom Enfim Como eu disse Era difícil mesmo De qualquer jeito Era difícil Se eu não me engano Agora tem uma cutscene Ele vai pular lá Pra outra Pra ilha Que o Bartolomeu disse Pra onde o Roberts disse Ele vai pular pra lá E vamos ver Ele é misteriosa Engraçado isso Com o escorbuto A cura é melhor do que a causa Mas quando se pega algo De uma meretriz E o remédio é tratar com mercúrio Gosta-se mais de pegar a doença Do que de curá-la Algo está te incomodando? Ah, todos os homens desejam viver Sob um código ou um credo, correto? Ainda assim, quando pressionados A maioria se atém aos extintos Em lugar das leis que os governam Mas qual o encanto de um credo Se ele não impele os homens A um comportamento semelhante? Talvez fazer o homem se sentir como Pertencesse a algo O que tu dirias? Que todos os homens são ovelhas E que um velho lobo como eu Merece cada gota de sangue que bebe Navegues para este local Tragais só os demais confiança E isso nos dá nossa próxima missão Que é o que nós faremos no próximo vídeo Porque agora eu vou dar uma limpadinha Nessa ilha Porque como eu disse Tem lugares, galera Que a gente só vai uma vez E depois para a gente voltar É complicadíssimo Complicadíssimo Então eu vou aproveitar-me desta ilha Porque a gente não vai fazer nada aqui Não tem nada para fazer aqui Nada Nada, nada, nada Então eu vou aproveitar Que a gente está aqui agora Vou sincronizar esse único panorama Que a gente tem aqui E vou pegar todos os itens que tem aqui Como vocês podem ver Tem aí duas estelas maias Seis baús Dois fragmentos do ânimos E dois segredos Que um deles Inclusive pode ser mapa do tesouro Pode ser mapa do tesouro Se for mapa do tesouro Galera Eu recomendo todo mundo pegar Porque é os únicos meios Da gente conseguir aí Os equipamentos de elite Do Gralha Que eu estou na captura E eu ainda não achei Porque agora O que eu estou procurando também Eu já reparei que Alguns dos mapas do tesouro Que eu tenho Eles não são de terras Eles são de Naufrágios Então eu estou precisando Fazer esses naufrágios Estou precisando fazer eles Eu vou ver se eu faço Ver se eu faço alguns deles aqui Porque eu tenho esses dois fortes aqui Para conquistar Para fazer essa missão Eu não vou fazer essa missão aqui Sem conquistar esses fortes Certo? Então depois que eu limpar essa ilha Eu vou conquistar os fortes Eu vou ver se eu passo aí Um ou dois naufrágios aí Para ver se eu consigo aí Algum equipamento de elite Beleza galerinha? Conto com o seu like Espero que vocês tenham gostado da missão Mesmo que você não tenha gostado Por favor eu peço que você deixe aí Se você não gostou mesmo Pode deixar o dislike Não tem problema Mas deixe aí nos comentários O motivo da sua insatisfação E por favor eu peço Que você compartilhe esse vídeo Com pelo menos um amigo Mesmo que fosse só para me zoar Compartilhe esse vídeo aí Com o maior número de pessoas Que você puder Mas mesmo que você não possa fazer isso Compartilhe com pelo menos um amigo Tá certo? Conta aí com a colaboração de vocês Para a gente fazer o canal crescer Vamos ver aí galera Eu estou com o projeto De ficar aí com o canal De trabalhar duro no canal mesmo Pelo menos dois anos Nesse formato aqui Que a gente está fazendo Se não der certo aí Depois de dois anos A gente tenta fazer algumas mudanças aí Mas como eu disse Meio que vem A gente vai fazer aí um ano já Do canal Então por enquanto Eu estou muito satisfeito Com o que a gente já alcançou até aqui Já estamos aí com quase 30 inscritos Então agradeço demais O apoio de vocês E vamos ajudar o canal A crescer aí galera Beleza? Conto com o apoio de vocês Certo? E por favor Se você não é inscrito Chegou aqui por acaso Por favor eu peço Que você se inscreva E assine o sino das notificações Para ficar por dentro Dos próximos conteúdos Beleza? Galerinha agradeço demais Todo mundo que me acompanha até aqui Fiquem todos muito bem E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau